Boa noite a todos. Nesse momento, convido o vereador Nivan para secretariar os trabalhos na noite de hoje e fazer a verificação de corre. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, dez vereadores presentes. Havendo número legal, dou por aberto os trabalhos na noite de hoje. Peço ao vereador Nivan Almeida que faça a leitura do expediente. Décima oitava legislatura, sessão ordinária do mês de novembro, segunda reunião de 7 de novembro de 2019. Projeto de decreto legislativo do vereador Alex Rosa, concedendo ao ilustríssimo Sr. Maurício Antônio do Nascimento o título Ordem do Mérito do Serviço Público. Indicação número 5572, do excelente Sr. Vereador Axilei Silva Donácio do Carmo, solicitando ao excelente Sr. Prefeito, em caráter de urgência, pavimentação asfáltica ao longo da Rua São Mateus, localizada no bairro São Judas Tadeu, do segundo distrito deste município. Indicação número 5575, barra 2019, do excelente Sr. Vereador Cláudio de Oliveira Tomás, solicitando ao excelente Sr. Prefeito, substituir as atuais lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação com lâmpadas de LED em toda extensão da Rua Jussara, Olavo Bilac, primeiro distrito deste município. Indicação número 5576, barra 2019, do excelente Sr. Vereador Eduardo Moreira da Silva, solicitando ao excelente Sr. Prefeito, substituir as atuais lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação com lâmpadas de LED em toda extensão da Avenida João Alberto, bairro Parque Dourado, quarto distrito deste município. Indicação número 5581, barra 2019, do excelente Sr. Vereador Kiko de Xerém, solicitando ao excelente Sr. Prefeito, recapeamento asfáltico e serviços de iluminação pública com troca de duas lâmpadas queimadas ao longo da Rua Edimburgo, Capivari, quarto distrito deste município. Indicação número 5582, barra 2019, da excelentíssima Sra. Vereadora Juliana Fante Alves, solicitando ao excelente Sr. Prefeito, sua intervenção junto ao governador, a fim de municipalizar o Jardim de Infância do Instituto de Educação, governador Roberto Silveira, bairro 25 de agosto, primeiro distrito deste município, visando ampliar e otimizar o atendimento ao público da educação infantil e pré-escola nesta localidade e nas adjacências. Indicação número 5583, barra 2019, do excelente Sr. Vereador Marcos Paulo Barbosa, Tavares, solicitando ao excelente Sr. Prefeito, substituir as atuais lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação com a lâmpada de LED em toda extensão das ruas Santa Tereza, Santo Antônio, Santos Dumont, Vila São Luís, primeiro distrito deste município. Indicação número 5586, barra 2019, do excelente Sr. Vereador Nivão Almeida, solicitando ao excelente Sr. Prefeito, recapeamento asfártico da Avenida Automóvel Clube, no trecho entre o Rio Taquara e Parada Angélica, terceiro distrito deste município. Requerimento número 1363, barra 2019, do excelente Sr. Vereador Alexandre Mendonça Rosa, Alex Rosa, consignando moção de aplausos, já ilustríssima senhora Vivem Cristina dos Santos Santana, capelã e membro da Associação Juiz de Paz e Capelania Eclesiástica do Brasil, pelo essencial trabalho que desenvolve em diferentes instituições fluminenses, onde orienta a população junto à importância de valores como perdão e resiliência. Requerimento número 1367, barra 2019, do excelente Sr. Vereador Clóvis Mororó Magalhães, o Clovinho, consignando moção de congratulações, à ilustríssima senhora Ivanise Tamara de Melo Santos, recepcionista do Hospital Municipal Dr. Moacir Rodrigues do Carmo, pelos relevantes serviços prestados aos duque-caxienses, desempenhando com integridade, empatia e dedicação, um trabalho importante que visa assegurar atendimento celere e de excelência aos cidadãos. Obrigado. Requerimento número 1374, barra 2019, do excelentíssimo Sr. Vereador Beto Gabriel, consignando moção de aplausos à ilustríssima senhora Júlia Aparecida Ramos de Azevedo, auxiliar administrativa, pelos relevantes serviços prestados no Hospital Municipal do Olho, Júlio Cândido de Brito, pelos relevantes serviços prestados ao pautar o exercício de suas funções na ética, diligência, responsabilidade e primazia, a fim de assegurar atendimento de excelência à população e, ainda, por sua proatividade, retidão de caráter e altruísmo. É isso, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Ivan. Nesse momento, as inscrições estão abertas para quem quiser fazer uso da palavra. As inscrições vão ficar abertas por dois minutos. Peço, vereador Catite, que resiste a presença no painel, por favor. Por ordem de inscrição, vereador Clovinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público presente. Boa tarde, vereador e vereadoras dessa casa. Vem aqui para falar com a grande alegria que o nosso bairro lá do Pantanal, Parque Nossa Senhora do Carmo, Vila Santo Antônio, Vila São José, vai estar ganhando neste sábado agora uma linda UBS que vai atender a população e um PSF. Uma indicação nossa, dessa casa, dos vereadores, assim aprovaram, me ajudando junto ao prefeito. Então, eu venho aqui para agradecer a prefeitura, o prefeito Austin Reis, por essa linda UBS que vai estar construindo o nosso bairro ali. Então, e cobrar também a UBS do Pantanal, a UBS da Vila Santo Antônio. Então, nossa vinda aqui hoje é para agradecer e também pedir também que o Pantanal precisa de uma UBS. Muitos vereadores esteve lá, conhece, Cláudio Tomás, meu amigo, conhece muito bem lá, André, Juliana, Catite, Delsa, sabe que aquele povo lá precisa ter dignidade e mais saúde. hoje, tá bom, gente? Obrigado aí, que Deus nos abençoe e uma boa noite. Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, boa noite a meus pares, boa noite à plateia. Subo a esta tribuna no dia de hoje para parabenizar o prefeito da cidade do Rio, Marcelo Trivela, que é do meu partido. Quero dar um bravo Zulu pela atitude que ele teve referente à questão do pedágio da linha amarela, que há 19 anos se encontra lá, nesta situação. E ele teve hombridade, teve coragem, disposição, uma atitude enérgica, e a Câmara de Vereadores do Rio, 47 votos, sim, concordando com a atitude de justamente rever toda a situação, o preço, toda aquela situação que os moradores são prejudicados. Eu me lembro muito bem que aqui no município de Duque de Caxias, nós tivemos uma situação parecida. No passado, tentaram implantar o pedágio ali próximo ao hospital Adão Pereira Nunes, teve uma grande repercussão, tiraram de lá, depois foi colocado lá, onde é atualmente a base lá da Conce, o pedágio. E os moradores do quarto distrito que necessitavam justamente vir para o centro de Caxias, e nós também que necessitavam ir até o quarto distrito, tínhamos que pagar o pedágio, e era caro. E o prefeito Austin Reis lutou com muitos esforços e conseguiu ganhar aquela luta. Eu me lembro muito bem que no passado, a quantidade de pessoas, imprensam, que criticavam a atitude dele, pois ele colocou energia, teve várias ações contra ele, pois ele estava lutando pela questão do pedágio. E eu faço uma reflexão. O político, ele sempre vai ser criticado. Se não faz nada, eles falam que nós somos omissos. Se nós colocamos uma atitude mais enérgica em prol do povo, muitos falam que nós somos autocrata, autoritário. E eu chego à conclusão. Devemos, sim, sempre termos atitudes em prol do povo. Agradeço a oportunidade. Não havendo mais nenhum inscrito nesta noite, passaremos agora para a ordem do dia. Projeto de Lei 084, barra 2019, do excelentíssimo vereador Júnior Ius, denominando Praça Dorvalino André, a praça sem denominação oficial, localizada na Rua Valença, esquina com a Avenida Manuel Duarte, bairro Parque Lafayette, primeiro distrito deste município. Hoje, 7 de novembro, segunda reunião ordinária, ordem do dia, primeira discussão dos pareceres. Nesse momento, a matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 085, barra 2019, do excelentíssimo vereador Eduardo Moreira da Silva, alterando o artigo 1º da Lei nº 2.578, de 11 de novembro de 2013, que dispõe sobre a concessão de títulos de utilidade pública, a fim de registrar que o nome da Associação, Comunicação, Educação, Informação e Deputação, passou a Instituto Sinal do Vale. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 087, barra 2019, do excelentíssimo senhor vereador Cláudio de Oliveira Tomás, denominando Rua Mamédia Pereira de Oliveira, a atual Rua Ribeirão Preto, bairro Gramacho, 1º distrito deste município. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 089, barra 2019, do sentido vereador Henrique Sérgio de Souto Pereira, denominando oficialmente a Rua Nelson Bretas, que passa a abranger o trecho entre o número 13 do referido e logradouro e o número 64 da Rua Luiz Vicente Gonzaga, quadra A, A, quadra G, Vila Santa Alice, Xerém, 4º distrito deste município. Nesse momento, a matéria, a matéria e o autor, está chegando agora. Nesse momento, a matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 091, barra 2019, do cientista e o vereador Nivan Almeida, denominando Rua João Gomes de Andrade, a atual Rua Operário Santos Dias, situado no loteamento Parque Cristóvão Colombo, bairro Parada Angélica, terceiro distrito deste município. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 092, barra 2019, do cientista e o vereador Marcos Paulo Barbosa, criando o Programa Municipal de Conscientização para a Doação Voluntária de Sangue que institui o Serviço Móvel de Coleta de Sangue no município de Duque de Caxias. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 093, barra 2019, do cientista e o vereador Marcos Barbosa, dispondo sobre a criação de bancos municipais de sangue e dos hospitais do município de Duque de Caxias. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 094, barra 2019, do cientista e o vereador Cláudio de Oliveira Tomás, alterando a Lei nº 2.541, de 15 de julho de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contração de seguro de acidentes pessoais de passageiros pelas empresas concessionárias ou permissionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo para o município de Duque de Caxias. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 097, barra 2019, do cientista e o vereador André Copenogueira, André do Adriano, criando o Colégio Terapêutico do Especto Autista, CTEA, para desenvolvimento da Política Municipal dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Especto Autista. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 099, barra 2019, do cientista e o vereador Arthur Cavalli Monteiro, instituindo no âmbito do município de Duque de Caxias, o dia do Nascituro e a Semana da Vida, e dando outras providências. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo dos excelentíssimos senhores vereadores, Juliana Fante Alves e Marcos Paulo Barbosa Tavares, instituindo no âmbito do legislativo Duque Caxienses, a honraria medalha a São Francisco de Assis, e dando outras providências. A matéria encontra-se em votação. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sr. Presidente, peço permissão para votar em bloco os projetos de decreto legislativo. Nesse momento, todos os decretos legislativos vão ser votados em blocos a pedido do vereador Alex Rosa. Projeto de decreto legislativo número 403, do exercício do vereador Nival Almeida, concedendo à ilustríssima professora Daniela Imar, Corrêa Rígio Oliveira, medalha a professor Paulo Freire. Decreto legislativo número 404, do exercício do vereador Nival Almeida, concedendo ao justiço do doutor Valdir Jorge Ladeira dos Santos, a medalha a ordem do mérito contábil. Projeto de decreto legislativo número 405, barra 2019, do exercício do vereador Clóvis Mororó Magalhães, concedendo ao justiço do senhor Cabo PM Wallace, Fernandes Siqueira da Silva, a medalha a bravura Duque Caxiense. Projeto de decreto legislativo número 406, do exercício do vereador Nival Almeida, concedendo ao justiço do doutor Daniel Carvalho Poetas de Souza, a medalha Cidade Duque de Caxias. Projeto de decreto legislativo do exercício do vereador Nival Almeida, e concedendo ao justiço do senhor Michel César Soares, a medalha Cidade Duque de Caxias. Projeto de decreto legislativo 408, barra 2019, do exercício do vereador Nival Almeida, e concedendo ao justiço do senhor Coronel PM, Rubens Castro Peixoto Jr., a medalha a bravura Duque Caxiense. Projeto de decreto legislativo número 409, 410 e 411, 411, 412, de autoria do vereador Nival Almeida, concedendo ao justiço do senhor Coronel PM Rogério Figueiredo, a medalha a bravura Duque Caxiense, ao justiço do senhor Coronel PM Márcio Pereira Basílio, a medalha a bravura Duque Caxiense, ao justiço do senhor Coronel PM Marcelo Francisco Nogueira Martins, a medalha a bravura Duque Caxiense, e ao justiço do senhor Tenente Coronel PM André Luiz de Souza Batista, a medalha a bravura Duque Caxiense. Projeto de decreto legislativo número 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, do excelentíssimo senhor vereador Danilo Francisco da Silva, concedendo ao justiço do senhor Ramos Ferreira, a medalha da Duque Caxi, ao justiço do senhor Omar Alves de Ouro Prado, a medalha Duque Caxi, ao senhor Tenente Coronel Luciano Henrique, a medalha a bravura Duque Caxiense, ao excelentíssimo senhor segundo sargento PM Júlio Cedo da Costa, a medalha a bravura Duque Caxiense, ao excelentíssimo senhor Coronel PM Miguel Francisco Ramos Júnior, a medalha a bravura Duque Caxiense, ao excelentíssimo senhor soldado PM Nairson Farias, Nascimento Neto, a medalha a bravura Duque Caxiense, ao excelentíssimo senhor, ao justiço do senhor sargento PM Luiz Cláudio, a medalha a bravura Duque Caxiense, projeto daquele ativo número 420, 421, 422, 423, da excelentíssima senhora vereadora Juliana Fontes do Alves, concedendo ao justiço do senhor major bombeiro militar Diego Paiva Silva, a medalha a cidade Duque Caxias, ao justiço do senhor agente de polícia federal Pedro Carlos de Faria Neto, a medalha a bravura Duque Caxias, à ilustríssima professora Lidiane Guerra Martins Ferreira, à medalha ao professor Paulo Fleires, ao justiço do senhor Robs Pascal Alves, a André Altite, trabalhador duque Caxiense. Projeto de resolução número 118, 119, do licencioso senhor vereador Clovinho, outorgando ao justiço do senhor Francisco Chagas Magalhães, do título de cidadania Duque Caxiense, outorgando ao licencioso senhor deputado estadual Rosenberg Reis de Oliveira, o título de benemérito da comunidade. Projeto de resolução número 120, do licencioso vereador Guilherme, outorgando ao licencioso senhor Wellington Douglas Silva, o título de cidadania Duque Caxiense. Projeto de resolução 121, do licencioso vereador Marcos Barbosa, outorgando ao justiço do doutor Diego Reis de Oliveira da Cunha, o título de cidadania Duque Caxiense. Projeto de resolução 122, do licencioso vereador Aníbal Almeida, outorgando ao justiço do doutor Luciano Bandeira Arantes, o título de cidadania Duque Caxiense. Projeto de resolução 123, do licencioso vereador André do Adriano, outorgando ao licencioso senhor Ivaldo Paz dos Santos, o título de cidadania Duque Caxiense. Projeto de resolução 124, do licencioso vereador Marcos Barbosa, da licenciosa vereadora Juliana Fante Alves, outorgando ao justiço do doutor Humberto Maciel Nobre, o título de cidadania Duque Caxiense. Projeto de resolução 125, barra 2019, da excelentíssima senhora vereadora Juliana Fante Alves, outorgando ao justiço do senhor tenente coronel, bombeiro militar Carlos Roberto da Rocha Júnior, o título de cidadania Duque Caxiense. Projeto de resolução, número 126, barra 2019, do excelentíssimo senhor vereador Cláudio de Oliveira Tomás, dispondo sobre a criação de escritórios de apoio à atividade parlamentar, sem ônus para a Câmara Municipal de Caxias, a fim de descentralizar o atendimento realizado nos gabinetes legislativos. Projeto de resolução do licencioso senhor vereador Marcos Paulo, outorgando ao justiço do doutor Claudio Melo Tavares, do título de cidadania Duque Caxiense. É isso, senhor presidente. Todos os decretos de resolução encontram-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, as matérias encontram-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Quero parabenizar o vereador Cláudio Tomás, que isso já tem no governo federal, tem no governo do Estado, e agora, se Deus quiser, o prefeito vai decretar, e vai ter também no nosso governo, no governo municipal. Parabéns, vereador Cláudio Tomás. A mesa acatou dois minutos do vereador Eduardo Moreira. Expediente final. Vossa Excelência, tem dois minutos. Vereador, só um minuto. Vereador, só um minuto. Desculpa. É que o líder do governo é o melhor que nós temos. Nesse momento, em segunda discussão, nós vamos votar todas as matérias. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, encerramos essa sessão. Obrigado.